E caralho, a gangue tá presente Juliette azul, tatuagem cobrindo o corpo Não dá mole, ela passa o rodo Batom rosa que é da cor da água que ela gosta de tomar Na navi ela tá no toque, porta-luva ou passaporte Não tem como pegar, não tem como pegar Não tem como pegar Quando tá na farra ela surta, só quer jogar bunda Ela é diferente, se destaca Toda gostosa e maluca, só quer jogar bunda Quando no joelho ela joga Joga toda a farra ela surta, só quer jogar bunda Ela é diferente, se destaca Toda gostosa e maluca, só quer jogar bunda A mão no joelho ela joga A mão no joelho ela joga A mão no joelho ela joga E quer viver intensamente, joga bunda Quer beber e ficar maluca Foda-se o que vão dizer O grave ajuda ela a esquecer uma conduta De um ex-filhada puta Hoje eu sou mais você Então por favor morena linda me escuta Só fica maluca, vem satisfazer você Não deixa o passado acabar com a loucura Então balança a bunda Não se entrega ao prazer Não deixa o passado acabar com a loucura Então balança a bunda Balança a bunda Quando tá na farra ela surta, só quer jogar bunda Ela é diferente, se destaca Toda gostosa e maluca, só quer jogar bunda A mão no joelho ela joga Com a mão no joelho ela joga Toda fora ela surta, só quer jogar bunda Ela é diferente, se destaca Toda gostosa e maluca, só quer jogar bunda Com a mão no joelho ela joga Ela joga